O CINDY 18K, hein, minha mano? Aperta o REC E grava Mas grava de verdade, moro? Vou te passar uma visão de cria Cheio de ódio, glock na rajada Mas isso 18K na balada É topa doitinho, xandinho e louro Os meninos do caçador de tesouro Pintou o trem, quem pintou não se deu bem Quem pintou não se deu bem Não se deu bem Cheio de ódio, glock na rajada Mas isso 18K na balada É topa doitinho, xandinho e louro Os meninos do caçador de tesouro Pintou o trem, quem pintou não se deu bem Quem pintou não se deu bem Não, 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 não Mas obrigado, meu Deus, puro pra medir tanta maldade Eu tô cansado de ter A culpa, a justiça, a liberdade Eu tô crescendo o esperto dentro da comunidade Onde a bala te perdida te conta a vontade Fiote sai trajado na balada Nós é o carro, chefe, não esquece Que o menor é a bala Moleque da periferia Fez 78 sonhos em 25 dias Se o Roberto é rei, quem o seria? Todo mundo quer ser uma coisa que não daria O rei só tem um só Na sabedoria da vida Aprendida de menor Onde a vida te ensina Cheio de onde Coloquei na rajada Mas se eu sou 18, cai na balada É a tampa do tio, xandinho e louro E o menor, todo caçador de tesouro Pintou o trem, quem pintou não se deu bem